Gente, hoje eu vim me dar algumas dicas pra vocês decorarem aquela parede do seu quarto que tá sem graça Com dicas muito fáceis de fazer Eu tô querendo mudar aqui a decoração do meu quarto Inclusive eu vou pedir pra vocês deixarem nos comentários qual vocês acharam mais legal Porque eu fiz essas mudanças num domingo que eu tava sem nada pra fazer Aí eu fui fazendo vários testes e falei Ah, vou filmar porque aí já fica de ideia pro pessoal do canal também, né? Só que eu fiquei indecisa, eu não soube o que colocar e coloquei de novo o meu espelho que tinha na parede, né? No final do vídeo eu conto porque eu quero tirar o espelho da minha penteadeira Mas então vamos lá ver quais são as... Nessa primeira ideia eu fiz um varalzinho de foto, né? Essas são lá da Insta Lovers, a gente vai usar também um varalzinho E alguns pregadores que vocês encontram em papelaria Então eu tinha esse preguinho na parede que é onde ficava o meu espelho Então eu usei ele pra fazer um formato de varalzinho mesmo E eu não deixei muito esticado pra poder ficar mais parecendo assim um varal, ficar caidinho assim E aí é só você selecionar as fotos que você quiser Você pode não só colocar fotos, você pode colocar algumas inspirações Você pode colocar desenhos de paisagem, alguma coisa que te inspire na sua mesa de estudo Na sua mesa de trabalho, então fica bem legal Pra essa próxima ideia eu vou fazer praticamente a mesma coisa Só que eu usei pisca-pisca, que fica bem aconchegante assim Principalmente à noite, quando você liga as luzinhas Então como o pisca-pisca ali era maior, eu fiz duas fileiras de fotos Então processa o mesmo Pra essa dica eu usei essas molduras de MDF Eu comprei de MDF cru e pintei de branco Você pode pintar da cor que você quiser E aí eu usei papel contact, mas você pode fazer de alguma estampa se você quiser Eu escolhi papel contact porque serve como uma lousa Então você pode escrever com giz, você pode mudar todo dia Então eu cortei só o papel no tamanho certinho e colei E só assim já fica bem legal Você pode usar uma estampa floral se você quiser, fica bem fofo E o legal do papel contact é que você pode apagar e escrever o que você quiser E agora seguindo mais ou menos essa ideia Eu fiz um quadrinho de recados Então eu colei com aquela fita dupla face E aí você pode pendurar frases que te inspirem Ou você pode pendurar recados que você tem que fazer no dia E aí o fundo você pode escolher outro fundo, não precisa ser o fundo preto Agora a próxima ideia é muito legal Pra vocês fazerem um porta-colar bem estiloso E a gente vai precisar só de um pedacinho de madeira Um compensado de madeira, né? Custa mais ou menos uns 3 reais Vai de alguma loja assim que vende coisa de madeira Às vezes até jogam fora E a gente vai precisar também de puxadores Esse meu ele imita cristal, mas você pode usar qualquer tipo de puxador A gente vai precisar também de tinta e de um pincel e de cola quente Aí eu posicionei mais ou menos onde eu queria que eles ficassem, né? Pra não ficar torto E eu colei com cola quente Você pode colar também com super bonder Se você quiser que fique mais fixo E olha como fica legal, gente Você pode fazer na cor que você quiser Numa cor que combine com a decoração do seu quarto Você pode também encapar com algum tecido Então é só usar a sua criatividade Os colares ficam mais organizados Fica mais fácil de você encontrar, né? Além de ser uma peça de decoração Que você pode colocar num espacinho do seu quarto que tá vazio E se você não quiser deixar a amostra Você pode colar ele dentro do armário Eu coloco em fita dupla faca Então é isso, gente Eu espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo Eu sei que vocês me pedem bastante vídeo de decoração Decoração pro quarto, pra casa E se vocês quiserem que eu traga mais É só deixar aqui nos comentários que eu faço mais pra vocês É, então, por que eu quero tirar o espelho da minha penteadeira? É porque dei uma enjoada, sabe? Eu queria dar uma mudada no meu quarto Eu sempre usei ela desse jeitinho Aqui, quando eu me mudei também Ela sempre ficou ali no mesmo lugar Pra quem quiser saber, ela é da Rusca Design E eu queria deixar essa mesinha mais como escritório Porque apesar de eu ter um escritório Eu nunca trabalho no escritório Nem quando tinha mesa lá Porque lá é muito abafado e não tem ar-condicionado Aí nesse calor, eu acabo mexendo no computador em qualquer lugar Tipo, jogada na cama E isso faz mal pra nossa coluna, né? E também é um convite pra dormir Tu tá mexendo no computador trabalhando na cama Aí o travesseiro tá ali do lado O controle da televisão passa no filme E você acaba dormindo Então, eu quero sentar, sabe? Então eu tirei tudo que tinha em cima, assim De coisas de penteadeira Eu meio que dividi metade escritório e metade... E aí ficou meio nada a ver o espelho, né? Aí deixa... O que vocês acharam que ficou mais legal? Ou vocês acharam o espelho mais legal também? Não sei, né? É porque eu tô enjoada mesmo Eu adoro o espelho, mas eu tô enjoada Eu queria fazer uma coisa diferente Eu guardo o espelho Aí daqui a dois meses eu boto de novo Enfim, tô falando muito já, né? Mas esse é o meu dilema, gente Vocês sempre me ajudam Então deixa aqui o que vocês acharam mais legal Então um beijo pra todo mundo E até o próximo vídeo